Mas o PT tá se atrapalhando no Rio de Janeiro, quer dizer, o PT, o PSB, né, como é que tá a coisa aí, vai? É, isso, o PT adiou pra amanhã a decisão sobre se manter ou não o apoio a Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, como a gente disse ontem, seria hoje, mas agora adiou pra amanhã. A gente já explicou, né, o que causou essa crise foi a vaga ao Senado da Chapa. O PSB acabou indicando o Alessandro Molon e o PT queria o André Siciliano, né, que ele fosse o candidato único da Chapa. E a questão parece dividir o partido, né, o diretório do Rio quer o fim da aliança de qualquer jeito. Já a presidente Gleisi Hoffmann, outros nomes nacionais do PT, por outro lado, defendem a manutenção desse apoio ao Freixo. Decisão final ficou pra amanhã, como eu disse, até lá o PT espera um gesto do PSB. Cada um faz o que quer, tá? Aí sim, a questão partidária. Agora, eu posso entender ou não entender determinados procedimentos lá no, dentro da casa deles lá. Eu não tô entendendo esse negócio do Molon, o acordo tinha sido feito. E pelo acordo era apoio ao candidato do PSB pro governo e o Senado do PT. Aí o Molon fala, não, eu sou do partido, mas eu não quero. E aí o PSB não impõe a sua decisão, afinal? Eu não entendo. Eu entendo, assim, a única coisa que eu entendo, o Vólio Bene, que vai procurar se ele não lembrar de cabeça, eu entendo lá do latim. Werba ou verba, como dizem, sunt servanda. É isso que eu entendo. Que tem que valer na política, tem que valer no direito. Werba, sunt servanda. Achou aí, Vólio Bene? É que mostra a necessidade, é isso? O dever, o movimento... Não, não. Werba, sunt servanda, quer dizer, os pactos, os pactos, o combinado deve ser cumprido. Ah, é verdade, a gente já falou disso aqui. É. As palavras de um pacto, aquilo que está no pacto, tem que ser cumprido. Acabou. Não é assim. Né? E pronto. Que é o que vale pra mim, vale pra todo mundo. Né? De novo eu falo com a experiência dos meninos. Tem coisa que deixa o tio rei mais louco do que combinar uma coisa que não acontece? Não. Pode até nem ser muito boa, mas tá, combinar, tá, combinar. Acabou. Pronto. E aí o mundo gira. Fica tudo tranquilo. Né? Agora, sei lá. Né?